Aí é o canal Noti dos Baile aí, lançando só pedrada, se inscreve e prepara o capacete, entendeu? É o hino dos baile no Mandelão DJ, DJ, RK, o mais brabo do momento, o mais brabo do momento Tropei aquela menina que me segue no Instagram Me chamou lá na DM e disse que é minha fã Vem jogando a bunda de noite até de manhã Vem jogando a bunda, vem jogando a bunda Vem jogando a bunda de noite até de manhã Vem jogando a bunda, agressão caralho, vai, ó Vem jogando a bunda de noite até de manhã Tropei aquela menina que me segue no Instagram Me chamou lá na DM e disse que é minha fã Vem jogando a bunda de noite até de manhã Vem jogando a bunda, vem jogando a bunda Vem jogando a bunda de noite até de manhã Vem jogando a bunda, agressão caralho, vai, ó Vem jogando a bunda de noite até de manhã É o hino dos baile no Mandelão DJ, 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 RK, o mais bravo do momento O mais bravo do momento Tropei aquela menina que me segue no Instagram Me chamou lá na DM e disse que é minha fã Vem jogando a bunda de noite até de manhã Vem jogando a bunda, vem jogando a bunda Vem jogando a bunda de noite até de manhã Vem jogando a bunda, agressão caralho, vai, ó Vem jogando a bunda de noite até de manhã Tropei aquela menina que me segue no Instagram Me chamou lá na DM e disse que é minha fã Vem jogando a bunda de noite até de manhã Vem jogando a bunda, vem jogando a bunda Vem jogando a bunda de noite até de manhã Vem jogando a bunda, agressão caralho, vai, ó Vem jogando a bunda de noite até de manhã Vem jogando a bunda, vem jogando a bunda, vem jogando a bunda Vem jogando a bunda, vem jogando a bunda, vem jogando a bunda Vem jogando a bunda, vem jogando a bunda Vem jogando a bunda, vem jogando a bunda